E aí Ah, pelo emuladorzinho Entendeu? Entendi, mas só pelo emulador, imagina É, nunca testei no mobile Tá, interessante, então funciona no Free Fire, caralho A gente passou meses falando que não funciona Mas não bota, o pessoal do Free Fire não bota não Porque eles falam mal do jogo, então não dá moral É, não bota não, foda-se, não tô nem aí É, continua sem mesmo, porque aí vai continuar sendo ruim Além de corno, vocês vão sofrer com o Larry Se são corno, eu tô pegando alguém Porque o parceiro aqui tá numa carência absurda Então, mantem aí Pô, tu falou lá que tua mina fica contigo lá na tua casa, né? Fica Não É, porque eu tenho mina Marca dela Não, agora ela tá falando o que ela quiser, ela é livre, né? Afinal você é corno, né? Calma, vamos pegar leve nessas porra aqui Senão daqui a pouco vai desandar essa merda